Bom, respondendo a pergunta do título do vídeo, é possível sim criar um jogo sozinho, tá? Mesmo que seja só jogos simples, pelo celular ou pelo computador, no final você consegue sim criar. Então, se você realmente quer criar um jogo, é bom saber, é claro, que é um processo que demanda dedicação. E se você nunca criou um jogo, você não vai sair do vídeo já sabendo criar um. Tem algumas coisas importantes que você tem que anotar e entender antes de entrar nesse mundo de criação de jogos, antes de tentar criar um jogo sozinho. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Zee e hoje eu vou te dar dicas para você dar os primeiros passos e começar a criar um jogo sozinho. O pontapé inicial de qualquer projeto é a ideia. Para começar um jogo, você precisa ter uma ideia na mente e no papel, de forma organizada e elaborada. Existem algumas coisas que você deve pensar bem e eu recomendo muito você anotar isso. Que é quais são os personagens, heróis e vilões que vai ter no seu jogo. A estética do jogo, qual vai ser o estilo do seu jogo. Se vai ser um jogo 3D, 2D, FPS, plataforma. Então, se você vai criar jogos no computador ou pelo celular, você vê qual é o melhor ou mais rápido de aprender. Não sei, você vai ver isso aí. Onde será lançado, se você vai lançar o jogo primeiro no Android ou no iOS. Ou você está criando um jogo no celular, para celular. Ou criando um jogo no computador, para celular. Isso tudo aí, você ter nas ideias é muito importante e vai te ajudar muito. Só lembrando que se você está criando esse jogo sozinho, é melhor você anotar tudo de ideia que vier. Porque, como você está criando sozinho, não tem uma equipe ali para dizer, a gente vai focar em tal projeto. Aí, como você está fazendo sozinho, você vai ter várias ideias e vai querer sempre mudar. E, tipo, ir mudando, mudando e no final você até troca as ideias antigas que você já teve. E no final fica perdido, ali não sabe mais por onde está indo, qual é o caminho que você está indo no jogo. Então, anota tudo e lembrando de novo, né? Se você está criando um jogo sozinho e é a primeira vez nisso, vai com calma, você tem que criar uma coisa simples. E depois, com o passar do tempo, você vai aprendendo a desenvolver melhor. Depois de anotar a sua ideia, é hora de começar com o planejamento. Pois é, se programar é algo muito importante para quem quer saber como criar jogos. Até no meu caso, né? O meu canal e tal, eu posto o vídeo na segunda, mas às vezes eu faço tudo antecipadamente, né? Eu gravo o vídeo dois dias antes, para depois sair, já para não ficar perdido e não ficar em cima da hora. Então, se ter o planejamento é muito importante. Para pensar nas suas ações, para definir um tempo para cada etapa, né? Tipo, você, ah, de manhã eu vou fazer tal coisa, aí de tarde eu vou fazer tal coisa em tantas horas. Isso aí é muito importante também e definir alguns detalhes, né? Que é como se fosse você fazer perguntas para você mesmo, né? Tipo, você fará tudo sozinho ou vai precisar de uma equipe, né? O seu jogo vai precisar. Você vai fazer o jogo sozinho mesmo, como é o intuito aí do vídeo? Ou você tem que ter uma equipe, porque é um jogo grande e tal? Você pensa nisso. Como você vai querer divulgar o jogo, né? Você vai querer divulgar de forma pagando, né? Vai ter que colocar dinheiro para divulgar. Ou, sei lá, canal no YouTube, ou... Ah, eu vou divulgar o jogo no início dele. Vou divulgar o jogo só no final. Você, rede social, você decidir isso aí também. Começar por onde, né? Você vai começar de qual forma? Há alguma verba para investimento? Sim, sim. Será para quê, né? Você vai ter que gastar dinheiro, né? Investir em alguma coisa? Para no futuro, sei lá, o jogo dar um retorno até maior do que o investimento? Você tem que ver isso aí também, tá? Se você vai precisar colocar dinheiro no seu jogo. E se você vai precisar colocar, para quê e por quê vai ter que colocar, tá? Se você é, tipo, já inscrito aqui no canal, no meu caso aqui, né? Criação de jogos pelo celular. Então, a gente não precisa gastar nada, né? Se você quer aprender como criar um jogo, precisará estudar. Seja você alguém que está começando do zero, ou alguém que já tem uma certa experiência. Cada projeto é único, e por isso tem suas especificações. Pesquise, estude e se dedique com todos os detalhes. Ainda dentro aqui do estudo, no YouTube, né? Você pode encontrar muitas videoaulas, né? Sobre criação de jogos. Muitos cursos online também você encontra na internet, né? No Google mesmo, você está pesquisando aí. Em PDF, essas coisas. Você encontra muito. E isso faz parte do estudo, né? Se você, sei lá, não tem nenhum curso, não tem nenhuma faculdade. E é muito importante você estudar, para depois começar a criar o seu jogo, né? Depois das ideias, do planejamento, de tudo ali, estudar também. É uma ótima etapa, né? Uma coisa também que vale muito a pena. Você está começando pela primeira vez. Você estudar programação, né? Qual linguagem de programação você usar. Aí a gente já entra na parte da Engine, né? Que já é a próxima etapa aqui. Mas qual linguagem de programação você vai usar. Se vai precisar ser um jogo, né? Você vai criar um jogo com programação ou sem programação. Se você está criando um jogo sozinho, sem programação, no início é bem melhor, né? Mas você vai ter que estudar tudo isso e planejar também, tá? Então, estudo é muito importante. No YouTube tem muita coisa. E na internet também. Eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no canal, né? Porque você percebeu que eu realmente estou entregando o que eu prometi no início do vídeo. Então, a gente está falando aqui. Se é possível criar um jogo sozinho, eu já mostrei que é possível sim. Então, eu acho que você já está inscrito aqui no canal. E se você não clicou para se inscrever, clica aí agora, né? Se inscreve, deixa o like se você está gostando do vídeo. Está vendo que realmente vale a pena continuar assistindo. Se inscreve aí. Decidir qual engine usar é uma etapa prática e essencial para qualquer um que quer criar um jogo. Existem diversas plataformas onde você pode desenvolver seu jogo. Escolher qual será usada afeta em todo o desenvolvimento do seu jogo. Então, fica ligado nisso aí, tá? Você quer criar um jogo sério, tem que escolher uma engine que atenda às suas necessidades, tá? Então, dá uma pesquisada também, né? Qual engine melhor usar. Na lista aqui também, né? Ainda no tópico de engine, tem várias, né? Para computador, tem a Unity, tem o Game Maker Studio. Tem muita coisa aí no YouTube sobre essas plataformas, né? Essas ferramentas de criação de jogos no computador. E eu recomendo demais você dar uma olhada aí, tá? Para celular, também existem. Não são tantas assim que vai te levar para um jogo sério. Mas que tem algumas que, para quem está iniciando, é muito boa, né? Tipo, tem a It's Mask Engine, né? Que é a que eu trago aqui no canal, né? Como eu falei, se você é inscrito no canal, você deve já saber, né? A It's Mask é um aplicativo aí de criação de jogos brasileiro. E que já tem muitos vídeos aqui no canal. Acho que eu já coloquei nos cards aí. Também tem na descrição, né? Link de vários vídeos onde você pode aprender a criar um jogo aqui, tá? Então, se no caso, você quer criar um jogo sozinho pelo celular, é muito bom também você começar a It's Mask. Tem o Pocket Codes também, que é para celular. É mais para programação visual e tal. Tem blocos ali para quem está iniciando mesmo. E também vale a pena você conferir, tá? Então, escolher a It's Mask Engine afeta no desenvolvimento do seu jogo. Porque você quer criar um jogo sério e pegar uma It's Mask Engine, né? Uma ferramenta de criação de jogos simples, você não vai conseguir porque ela não tem tudo o que você precisa, tá? Então, escolher uma é muito importante. Teste, teste e teste. Essa é uma coisa que eu recomendo demais, né? Todo mundo aí que cria jogos e tal, recomenda, né? É você testar o seu jogo, né? Faça versões betas para você mesmo jogar. Ou disponibilize para outras pessoas jogar. E no final, né? É muito importante você coletar, né? Os feedbacks, né? Total assim, da galera que usou e viu, né? A versão teste. Não é a versão beta, tá? É uma versão teste ali para você testar e ver o que você deve mudar e tal, né? Porque só testando para saber se o jogo está funcionando e se vai precisar corrigir alguma coisa, né? Então, você tem que testar você mesmo, faz a versão teste, você joga, vê o que pode melhorar, manda para outras pessoas e pega o feedback, tá? Então, fica aí a dica. Teste e teste e teste o seu jogo. Por fim, depois de muito trabalho, né? Quebrar a cabeça demais aí para tentar criar um jogo sozinho ou começar a entender como é que cria jogos, pelo celular ou pelo computador, chegou a hora de publicar, né? Chegou a hora do lançamento. Não deixe de perceber o momento certo para publicar o seu jogo, tá? Escolher uma data ou saber quando você vai publicar o seu jogo é muito importante, tá? Isso aí entra no planejamento, tá? Você está ali ou até no estudo também. Você está estudando uma engine e tal para criar um jogo. Você vai ver que por essa Portal Engine é melhor e mais rápido, então você já planeja ali um tempo que você vai trazer o download dele, tá? O planejamento do lançamento é muito importante. Saiba a hora de publicar e como fazer isso. Com estratégias para que o seu jogo tenha um bom alcance e vá acompanhando a reação do público, tá? Sei lá, o seu jogo é sobre um tema que está no hype, mas que ainda não deu essa explosão, né? Quando isso acontecer, pode ser um momento que você pode lançar o seu jogo, tá? Ou quando você já tiver divulgado muito, né? Na fórmula de divulgação, no planejamento. Se você tiver divulgado ele bem, tiver divulgado ele bem e tal, é uma hora de lançar, tá? Se no seu caso for criar um jogo com equipe, né? Sem ser sozinho. Se você estiver criando com equipe e tiver usado investimento, né? Nesse caso aí, tem várias coisas aí, várias formas de você monetizar o seu jogo, né? Tem o Edmod, tem o AdSense, né? Tem muita coisa que você pode usar para monetizar o seu jogo, beleza? Então, a forma de publicar, né? Ter um planejamento e saber a data e a hora, né? Que você vai publicar o jogo é muito importante. Porque é aí, né? Que você... É como se você estivesse entrando em outro mundo, né? Porque foi todo um mundo, né? Para você aprender a criar jogos, a entrar nesse mundo aí de criação de jogos. E agora você está entrando em outro mundo, né? Que é receber críticas, é... Mas isso acontece, né? E para quem está começando, é o que mais vai acontecer, né? Porque a gente não vai saber de tudo no início, tá? Então, novamente, saber quando você vai publicar é muito importante. Se você quiser monetizar, tem várias formas também. Você encontra na internet. Então é isso aí, galera. Eu acho que deu para entregar tudo o que eu queria. E tenho ficado claro para vocês que criar um jogo sozinho, às vezes, não é tão fácil. Mas se você tiver esforço e dedicação, você consegue, sim, realmente criar um jogo sozinho, tá? Pode ser mais fácil criando em equipe, mas isso é para um jogo mais avançado, assim, que você quer, sei lá, ter um retorno de várias formas com ele, ou é um jogo realmente sério, aí uma equipe ia ser bom, né? Mas se você está inscrito no canal, você é inscrito já e cria jogos pelo celular, sozinho é muito mais legal, né? Você fazer, criar um jogo sozinho. Você ali decide as coisas, apaga, você tem as próprias regras. Então isso aí é bem legal também, tá? Então, realmente, sim, tem como criar um jogo sozinho. E eu mostrei formas aqui nesse vídeo, tá? Dei ideias para vocês, planejamentos, testes, engines e muito mais coisas, tá? Claro, tem várias outras coisas que vocês podem ter que aprender aí, né? Para criar um jogo, como o design, né? O áudio do seu jogo tem que ter efeito sonoro, que é muito importante também. Tudo isso entra, mas essas aqui são as principais, né? Com o passar do tempo, você vai aprendendo as outras coisas. Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E, mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal e quer, né? Se você quer saber mais conteúdo sobre esse estilo, é só se inscrever no canal, né? É só clicar aí no botão e deixar um like se você gostou do vídeo, né? E viu que realmente é uma coisa que é relevante e vai dar para você colocar para frente. Com isso aí, espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!